o o salve salve rapaziada bem vindo a queda livre para que disso a próxima vinte para o Gustavão aqui e tal beleza? tá tranquilo? por enquanto tá mesmo? fala a verdade não me deixa pra mim você vai pro lado do avião por enquanto é tranquilo vamos ver não é que abrir a porta né mano já era cara depois que abrir a porta tem que saltar é fácil é mais fácil que fazer miojo sabe fazer miojo? é mais fácil lembra de dar um sorriso pra essa câmera no caminho nem que seja falso pra fazer uma foto e aí cara? chegou a hora do rapidão fechado a beijinho toma aí, toma aí, toma aí pessoal tchau 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 E aí, Kiko? Nice. Chafa a caramba, hein? Demais. Olha aí. Eu sei muito, né? Vamos outra vez. Vamos. Vamos. Dá uma cachaça. Parabéns. Dá uma nota aí de 0 a 10. Vem. Agora você vem com um amigo teu. Vem se algum amigo teu que não veio. Vem se alguém que acha que ia saltar. Jonas, não vai ficar aí com a bula no sofá. Vamos saltar. Fechou. Valeu. Valeu.